Centenas de pessoas se reúnem no Estádio Gonçalão para a grande final do Campeonato Santaritense da 2ª Divisão. Com as duas equipes já classificadas, a elite do futebol local, o objetivo é se consagrar campeão da modalidade e faturar a premiação de R$ 2.000. Frente a frente, Parmalat e Três Poderes, ambos sediados no mesmo bairro, Liberdade. Jogo bastante movimentado, porém com a Azulino jogando melhor, o que se traduz em vantagem com gol marcado por Carlos André. Com essa vantagem, a equipe vai para o 2º período com mais tranquilidade em campo. Intervalo do jogo, vamos ouvir os personagens da decisão. Terminado o primeiro tempo, vamos conversar com o autor do gol, o Carlos André, ele que é centroavante do time do Três Poderes. Como é que está essa partida inicialmente? Está boa, dois times jogando. Parmalat é uma equipe fácil de ganhar, é o time do lado baixo, é o clássico. Nós somos acostumados a jogar e é jogo pau a pau. E vai ganhar o melhor. Como fazer para empatar na 2ª etapa e quem sabe até virar o jogo e assim conquistar o título? É cara, a gente vai lutar agora no 2º tempo, até porque foi um erro de marcação nosso ali no 1º tempo. Mas agora é só lutar, vamos lutar até o fim, a gente nunca desistimos. Vamos correr para o jogo e empatar esse gol e fazer o empate aqui. E se Deus quiser, conseguimos a virada e levar esse título para o Barro da Liberdade. Como fazer para segurar o placar e assim conseguir o título? Rapaz, nós vamos fazer, entrar com as mesmas peças que nós temos e com 10 minutos aí nós vamos mexer no time. Dependendo do resultado também, porque não adianta mexer no time que está ganhando. E todos os jogadores que nós temos dentro de campo são bons de bola e os da reserva também. Tatinho, como fazer para reverter esse placar? Rapaz, é o seguinte, eu, para reverter o placar, a empresa aqui, nós temos paciência, né? Porque o último jogo do campeonato é esse. Então, tem paciência, nós chegamos lá. Nós adiantamos desespero, porque desespero a gente não chega onde quer. Então, é paciência, o tabola no chão, trabalhar, ter atenção, que nós chegamos. Começa a etapa complementar e logo uma infração direta é marcada pelo árbitro. Na bola, Orlando, com tranquilidade e precisão, manda para o fundo das redes. Bola de pé em pé, e por muito pouco, não é o terceiro do time comandado pelo centroavante Orlando. Agora, guarde este nome, Orlando. O vice-prefeito de Bacabeira, Bira Torres, acompanha a decisão. É, sem dúvida, a gente está vendo, a gente percorre essa parte aqui todinha na parte do esporte, os campos, tanto de Bacabeira como também aqui de Santa Rita. E a gente vê, é muito importante, a gente está vendo os dois times de uma localidade só, um ser campeão e outro ser vice-campeão. Não demora muito, e Orlando volta a estufar as redes, fazendo o terceiro, diante do adversário que parece sentir o golpe. Falta alçada na área do Parmalat, e Orlando faz um hat-trick. Esse é o quarto gol dos três poderes, que agora está cada vez mais próximo do título. Segue a partida, e Júnior faz o primeiro do Parmalat, gol que dá esperança à torcida, e que fica ainda mais confiante, com o segundo gol do atleta, que em cobrança de falta direta, conta com a falha do goleiro Julinho, que aceita um frangácio. Restando poucos minutos para a decisão, o Parmalat contava com 12 atletas em campo, mas nada adiantou, e os três poderes se consagra campeão da segunda divisão, além de consagrar Orlando como artilheiro da competição. Com o apito final do árbitro, o três poderes se consagra campeão da segunda divisão. Vamos aqui falar com o artilheiro da partida, o Orlando. Ele que fez três gols. Orlando, você foi o destaque da partida fazendo um hat-trick, marcando três gols. Já esperava essa conquista? É o fruto do trabalho, né? A gente entrou sério no campeonato desde o começo. Graças a Deus, hoje a gente concluiu o nosso trabalho aqui dentro de campo, com a vitória, respeitando o adversário também, que é uma boa equipe. Mas a gente teve mais confiança na nossa equipe, e todo mundo viu o resultado que a gente fez hoje aí. Está todo mundo de parabéns, agora é só comemorar o título. O Júnior, até que tentou, entrou no segundo tempo e fez dois gols. O objetivo era sair da segunda e ir para a primeira, e conseguimos chegar até a final, mas infelizmente não conseguimos ganhar o primeiro lugar, mas estamos em segundo, e é lutar agora para chegar até a final e ser campeão na primeira divisão. Satisfeito com o desempenho das duas equipes? Foi uma situação para mim atípica, pela situação de, pela primeira vez, durante anos e anos acompanhando e ajudando o futebol, o esporte, na verdade, de Santa Rita, e não poder se manifestar, porque são as duas equipes que são do meu bairro, e são duas equipes que, de prontidão, sempre eu ajudo elas. Eu só tenho a agradecer à prefeitura, à coordenação de esportes, e todos os atletas e equipes que participaram. Perfeito, assim que o senhor assumiu o governo de Santa Rita, o senhor falou sobre o resgate e a valorização do esporte. Esse é um momento histórico para a cidade? Pois é, proposta de governo do doutor Hilton, de resgatar o esporte, a religião e a cultura, aqui no nosso município. Proposta de governo número 19, para quem está com o nosso papel, com as nossas propostas de governo. Então, hoje aqui nós estamos cumprindo com essas nossas propostas de governo, com mais uma proposta de governo, que vai permanecer durante todo o mandato. Esse aqui é um campeonato onde as duas equipes vão acender a Série A, as duas equipes foram para a Série A, e nós ficamos muito satisfeitos com a presença desse público, aqui um público muito grande, aqui assistindo a essa final. Então, a prefeitura fez a sua parte com a premiação, com a estrutura, mas a população também mostra claramente que o esporte realmente é uma coisa importantíssima aqui na vida da nossa população, e eu, já como eu afirmei anteriormente, tenho como proposta de governo resgatar o esporte aqui de Santa Rita. Porque no meu primeiro mandato, nós fomos duas vezes campeão do Intermunicipal. E nós vamos de novo focar, com esse foco, de sermos de novo campeão do Intermunicipal, nesse terceiro mandato do Dr. Euto. Em algum ano, nós queremos que a seleção de Santa Rita seja campeão do Intermunicipal.